Sexta-feira, 24 de setembro, o seu programa RCN Esporte está no ar e amanhã tem três lagoas esporte clube em campo lá no madrugadão, vai encarar o Costa Rica, hein? Jogão, infelizmente ainda não podemos colocar torcida, né? Pra gente prestigiar esse jogo, mas claro que na segunda-feira a gente acompanha o resultado Já perdemos aí na estreia, amanhã fica aquela pressão em cima da garotada do Sub-20 pra vencer Deixa eu mandar um boa tarde especial pra minha amiga Leiziane, boa tarde A Miriam Melo também, boa tarde Sextou, quero ventilador, já falei as regras aí para participar do sorteio Olha a Leiziane, rapaz! Ô Leiziane, você gosta de futebol assim? Pode pôr aí, diretor, a Leiziane já acabou de entrar aí pro nosso bola, pra sexta aí Das pessoas que acertaram aí o ano que a seleção brasileira de futebol masculino foi considerada o esquadrão E boa tarde também para a minha amiga Cleide Silva Gente, nós mudamos o quadro Esportes de terça para sexta-feira O que é Esportes? São jogos eletrônicos, jogos de videogame que vem fazendo aí a sensação não só da garotada Como de muito marmanjo também aí que tá jogando videogame pra caramba E hoje a Carol Beguelini, a nossa jornalista especializada em jogos eletrônicos Traz a história do videogame, mas fã também do CS, o Counter Strike Ela trouxe nova atualização da Operação Ela falou inglês aqui, rapaz, o inglês aqui eu vou te falar Operation Riptide Que vai trazer muita coisa nova no jogo Vamos conferir Olá Israel, olá players que acompanham o RCN Sports Eu sei que o combinado era trazer a história do primeiro videogame Israel andou me cobrando e eu prometi trazer Só que isso no próximo programa Porque hoje eu tive que abrir uma exceção E trazer um conteúdo novinho para os fãs de CSGO O game recebeu a Operation Riptide nesta terça-feira dia 21 A nova operação lançada pela Valve é a 11ª a ser realizada no jogo O update leva ao jogo uma fila privada de matchmaking Um modo deathmatch para os times Ou no estilo free for all Que é o todos contra todos Além também da possibilidade de jogar partidas competitivas Com uma duração menor e novos conteúdos Somado a todas essas novidades O CS também recebeu uma grande atualização na gameplay E em alguns dos seus principais mapas Mudança que deve afetar diretamente o cenário competitivo do jogo Já que o spot inicial dos terroristas no mapa Foi o mesmo por mais de 15 anos O passe da Operation Riptide já está disponível na plataforma Steam Pelo preço de R$ 80 É possível aproveitar todo o conteúdo disponível Até o dia 20 de fevereiro de 2022 Falando mais sobre a atualização A Operation se destaca pela adição da fila privada Que possibilitará aos jogadores criarem uma partida apenas para amigos Amigos de seus amigos ou em um grupo da Steam Caso seja da preferência dos jogadores Também haverá a opção de fazer uma partida competitiva ser mais curta Modificando a condição de vitória de 16 rounds Para apenas 9 rounds Já o modo todos contra todos Foi adicionado de forma oficial Dessa forma não será mais necessário Que os jogadores utilizem servidores alternativos para jogar Agora em relação ao competitivo A Valve atendeu aos pedidos dos jogadores E liberou o drop de granadas Da mesma forma como são compartilhadas as armas e a C4 Os mapas Dust 2, Unsight e Inferno Foram aqueles que mais sofreram mudanças nessa atualização A mais notável provavelmente está na Dust 2 Em que os terroristas não terão mais a mesma visibilidade Da passagem dos contra-terroristas pelo meio Por fim, houve alguns ajustes em armas Como a redução do dano da Deagle E o aumento do dano da M4 silenciada Também temos conteúdos novos Como mapas criados pela comunidade de CSGO Skins, agentes, adesivos e sprays Ao adquirir o passe da operação Será possível concluir as missões Que a operação disponibiliza semanalmente E evoluir seu nível Para conseguir ainda mais recompensas Para sua conta E aí? O que você achou dessa atualização? Conta aqui pra gente E não percam o próximo programa Que eu juro que eu trago Sobre a história da evolução do videogame Israel, promessa é dívida Palavra de integrante do núcleo esportivo Abraço e a gente se vê no próximo RCN Esportes Tchau! Eu pedi pra Carol a história do videogame E a Carol me traz Conto Strike Tá, beleza então Obrigado Carolzinha Show de bola Trazendo matéria dos jogos eletrônicos Gente, vocês não tem noção De quanto que tá movimentando aí O pessoal Esses jogos eletrônicos Galera curte pra caramba E tá dando grana, ó Grana pra muita gente Que tá fazendo transmissão De jogos aí Eletrônicos Ei, meu amigo Se eu consigo Eu vou treinar, hein Eu vou treinar também Vou fazer um O CS Ou o LOL Ou o Free Fire também Quem sabe eu faço Um dinheirinho extra Diretor, na câmera 3 Então tá aqui, ó Segunda-feira Nós vamos aí colocar aí A pergunta pra vocês Seguinte Em que ano A seleção brasileira Foi considerada O esquadrão Na minha opinião Eu prefiro a seleção De 1994 Mas tem muita gente Que fala que essa seleção Foi avassaladora Então você vai responder Na nossa live E na sexta-feira Nós iremos sortear Aí o ventilador Chegou a minha hora Infelizmente Tenho que partir Um ótimo final de semana A todos vocês E na segunda-feira Tem mais RCN Sports E na sexta-feira E na sexta-feira Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma